Começou, hein, Jurerê? Uma competição muito bacana de regatas. A Copa Brasil, edição, é a maior da história, vai até domingo. Inclusive, tem disputas até no ano passado, na semana que vem, hein? Atletas de todo o Brasil, inclusive do exterior, participam desse campeonato. Tem gente de todas as idades e uma garotada que tá arrasando nas águas de Floripa. Vamos ver. O mar de Jurerê está mais movimentado que o normal. O vai e vem de atletas no Yacht Club de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, faz parte da empolgação dos atletas da vela. Henrique Sasaki está entre os mais de 260 competidores do 52º Campeonato Brasileiro da classe Optimist. É assim que chama este tipo de embarcação, voltada para iniciantes no esporte. É muito legal saber que você tá participando de uma competição grande em casa. O emocionante da competição é estar com a galera, saber que você tá competindo em alto nível nacional. As embarcações passam por uma rigorosa inspeção, desde o tamanho das velas até os equipamentos. A Maria Beatriz, atleta de Brasília, tá pronta para competir no mar de Jurerê. Eu tô bastante ansiosa, mas eu tô muito animada. Na Brasília, a gente vai lá gelar no lago, então não tem corrente, não tem onda, então vai ser muito aprendizado aqui. O Samir também tá confiante. Tá um pouco mais acostumado a velejar no mar, já que ele treina em Ilha Bela, litoral de São Paulo. Vale a pena, é assim, mas a seletiva classifica para o Mundial, vai ajudar muito se a gente vem nessa aqui. E eu vou batalhar para conseguir fazer isso. Nesta etapa, atletas entre 7 e 15 anos participam da disputa. A classificação aqui pode render uma vaga na equipe brasileira, que vai disputar o título Mundial em dezembro na Argentina. Por falar em Argentina, já tem hermanitos se preparando. É a primeira vez do Pedro e do Juan em Florianópolis e estão gostando. Atletas de nove estados e três países estão inscritos. Até o dia 8 de janeiro, a disputa acontece entre os estreantes. Depois, é a vez dos veteranos. O campeonato brasileiro está de volta a Florianópolis depois de oito anos. Uma grande estrutura foi montada no Yacht Club de Santa Catarina e conta com o apoio do Grupo ND. O campeonato vai até domingo, dia 14, quando serão conhecidos os campeões. É gratificante ver esses atletas jovens. A vela é um esporte muito especial, porque além de ser um esporte junto à natureza, ele desenvolve organização, via lógica, ele desenvolve até inteligência. Você precisa ter tática, você precisa lidar com vento, com maré, com corrente.